Os dramas médicos são um dos subgêneros mais usados nas séries, sempre focando naqueles casos mirabolantes, naquela rotina super corrida do hospital ou na vida dos médicos e enfermeiros. Mas existe outra vertente da saúde que deveria ser mais desenvolvida nas produções e levada ao grande público. A saúde mental. E a gente realmente precisa falar sobre isso, principalmente pelo momento que estamos vivendo. Aproveitando a estreia da quinta temporada no Globoplay, ajeitem-se na cadeira, porque hoje vamos falar sobre sessão de terapia. Em 2005, surgiu em Israel uma série chamada Betipu, um drama onde um psicólogo tratava os seus pacientes e também era tratado nas suas sessões de supervisão. O sucesso da série, que teve duas temporadas com 80 episódios ao todo... A maratona dessa, hein, minha irmã? Uma delas feita pela HBO, com Gabriel Byrne no papel principal e que durou quatro temporadas. No Brasil, ela ganhou o nome de sessão de terapia e começou a ir ao ar em 2012. Durante três temporadas, a gente acompanha o Theo Secato, interpretado pelo Zé Carlos Machado, que é um psicoterapeuta de meia idade que, paralelo ao tratamento dos seus pacientes, ele também se consulta com a doutora Dora Guiá. Durante as consultas, o Theo se aprofunda não só nos casos que ele atende, mas também conversa sobre questões pessoais como relações com a família e até o próprio casamento. O roteiro convida a gente a participar do processo que o psicólogo e o paciente mergulham. Uma hora a gente se identifica ali com o personagem do psicólogo, outra hora com o do paciente. É uma experiência que realmente se torna muito pessoal pra quem tá assistindo. Outra coisa muito legal que a série faz é dividir a narrativa em dias na semana. E aí, desse jeito, o público escolhe se quer seguir os episódios na ordem de exibição ou acompanhar um caso específico de um paciente. É tipo assim, Júlia, 3 da tarde. E aí tem a sessão 1, sessão 2, sessão 3. É muito legal porque tu vai vendo, tipo, os insights que a pessoa vai ter, a evolução. Cara, não, é muito legal mesmo. E os casos de cada paciente são super variados. Durante a primeira temporada, a gente acompanha a Júlia, que é uma mulher com medo de relacionamentos. Tem também o Breno, que é um atirador de elite da polícia que se vê assombrado por uma decisão errada. A Nina, que é uma ginasta que sofre um acidente de carro. O casal Ana e João, e que na segunda temporada tem o filho deles, o Daniel. Ou seja, na sessão do Daniel, ele fala, ah, minha mãe, meu pai, a gente já tá tipo, eu sei quem é a tua mãe e teu pai. Exatamente. A gente já sabia que isso ia acontecer pela personalidade deles. A gente também tem a Carol, uma jovem universitária com câncer. Tem também o empresário Otávio, que sofre com ataques de ansiedade. E a Paula, que é uma advogada que sonha em ser mãe antes que seja tarde demais. E esses personagens, eles são interpretações diretas da versão israelense. Aí, da terceira temporada em diante, a roteirista Jaqueline Vargas começou a criar os próprios personagens. E ela se envolveu tanto com a temática da série, ela passou a estudar tanto, que ela mesma virou aluna de psicanálise. Pra ver o quanto a série realmente, gente, vai envolvendo assim a galera. Mexe com a cabeça. Ah! Muito bom. E como a gente falou no começo do vídeo, a gente também acompanha as questões do próprio Theo, que se vê num relacionamento familiar e amoroso que tá assim, desmoronando. E nesse processo, ele se depara com revelações sobre a sua juventude, uma dinâmica de relação ali conturbada com o pai e o relacionamento dele com o filho levam ele a encarar ali situações não resolvidas com seus irmãos. Pra vocês verem, gente, que tá tudo interligado. A terapia é um jogo assim, ó. Quando tu mexe e fala, ah, isso aqui não tem nada a ver com aquilo lá. Tem. De repente, a psicóloga vira e fala, ei, será? Será que não tem? E quando a gente chega na sessão de terapia e fala, eu não tenho nada pra falar hoje. Não tenho o que trazer. Aí quando a gente vê, a gente já tá chorando. Aí sai da sessão assim, ó. Mano, é. Essas são as melhores, geralmente. São, é verdade. Todos os episódios são dirigidos pelo Celton Mello, que assume a cadeira do psicólogo na reestreia da série em 2019 no Globoplay. Depois de um hiato de cinco anos, a série foi pausada lá em 2014. A série continua no mesmo formato e adota um novo direcionamento pra vida pessoal do psicólogo. O Caio, que teve ali como mentor o Theo Secato, é extremamente profissional com os seus pacientes. Mas ele se mostra super explosivo quando tá no lugar deles ali nas consultas com os seus supervisores. O próprio Theo e a Sofia, vivida por Morena Bacarim. E os destaques vão pra Chiara, interpretada pela Fabiola Nascimento, que conta a história de uma atriz que cansou de viver como uma figura pública. E também a história do Nando, papel do David Jr., que sempre traz discussões envolvendo o racismo. Eu me identifico com a Chiara, irmã. Atriz cansada dessa vida pública. Cara, Thaís, é tanta gente. Não consegue mais sair na rua. Ai, os paparazzi não me deixam em paz. É difícil, gente. Respeita a privacidade da estrela. Nessa quinta temporada, que estreou agora no dia 4 de junho, a série aborda o cotidiano das pessoas durante a pandemia. E isso dá espaço pra que os casos mostrem bem a realidade vivida por nós aqui brasileiros. É muito fácil da gente se identificar com a demanda de certos pacientes. Tocando diretamente no assunto, a série traz os casos da Lídia, uma enfermeira que trabalhou na linha de frente no combate à Covid e agora enfrenta crises de estresse pós-traumático por tudo que viu e viveu no hospital durante esse tempo. E tem também o Tony, que é um motoboy e foi um dos trabalhos considerados essenciais durante a pandemia. E ele mostra o seu ponto de vista desse momento que a gente está vivendo e como o racismo atinge ainda mais esses trabalhadores. A gente também é apresentado ao caso da Manu, interpretada pela Letícia Collin, que é uma jovem mãe que sofre de depressão pós-parto. E tem também a história da Giovanna, que é uma vendedora com questões relacionadas à obesidade e compulsão alimentar. Gravada em outubro de 2020, a quinta temporada respeitou todas as recomendações sanitárias, com uma limpeza constante dos cenários e o distanciamento entre os atores. Que já era uma coisa que tinha por causa do posicionamento em câmera da série. E as grandes novidades ficam por conta de dois novos personagens. O primeiro deles é o Davi, que é o novo supervisor do Caio, interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que o Rodrigo Santoro. Gente, só isso já é motivo suficiente, entendeu? Pra dar ele uma chance. Rodrigo Santoro e Celto Melo juntos? Nossa, incrível. O Davi vai ajudar o Caio a resolver conflitos criados por um luto e pela descoberta de um irmão que ele nunca soube ter. E esse irmão desconhecido vai ser interpretado pelo Danton Melo, que é irmão do Celto Melo na vida real, marcando aí o primeiro encontro deles numa obra audiovisual. Aí, gente, quem quiser chamar eu e a Jéssica já pra fazer alguma coisa... A gente faz também. Entendeu? A irmã que apareceu. Do nada. Que era gêmea. Adoro. Confundem bastante a gente com gêmeas. Então, assim, pode colar. Pode colocar. Se quiser fazer, toma aí. Inclusive, a gente tem aqui um vídeo pra vocês verem mais ou menos como foi os bastidores dessa gravação durante a pandemia. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal e deixa o like no vídeo. Aproveita pra já comentar aí faz terapia ou não faz? Se não faz, o que é que tu tá esperando? Gente, se tiver oportunidade, faça uma terapia realmente muito importante nesse atual momento, mais do que nunca. E uma coisa que pode ajudar aí na saúde mental de vocês é seguir o Amo Sérias também lá no Instagram. Arroba Amo Sérias que aí aparece a nossa cara linda lá pra te dar amor. Entendeu? Agora estamos na temporada 5 fazendo uma história que se passa na pandemia. A pandemia é um tema. Ela paira sobre a temporada 5. Então, o acolhimento, a escuta, que são fundamentos da terapia, eles são ainda mais necessários. A série ainda recebeu elogios de profissionais da área pela forma muito cuidadosa como eles retrataram o que é uma sessão com uma psicóloga, com uma analista. Inclusive, eu namoro uma psicóloga que gostou muito dos episódios do Celton Mello. Elogiou bastante. E isso aproxima mais da nossa realidade e desconstrói aquela ideia velha, sem noção de que terapia é só pra alguém que tá com uma questão mental muito urgente. Terapia é pra todo mundo. Todo mundo tem questões que a gente quer tratar, quer resolver. Então, novamente, se você tem oportunidade, faça a terapia. Pode ter certeza que vai trazer muito mais benefício do que qualquer outra coisa pra sua vida. Inclusive, aqui eu e a Jéssica fazemos terapia e tem uma coisa importante que aconteceu nos últimos tempos que é ter ficado cada vez mais acessível. Então, pesquisem as opções que vocês têm. É muito importante que todo mundo faça pra gente viver melhor e o nosso redor viver melhor também. A série mostra pessoas passando por questões mais profundas, digamos assim, como compulsões, depressão, mas também mostra outras pessoas tentando lidar com mudanças, adaptações a uma nova realidade e também tentando compreender a si mesmo, sabe? Sessão de terapia dá o merecido destaque pra saúde mental, incentivando o público não só a entender como funciona, mas também a buscar ajuda e acompanhamento. Com esses episódios tendo uma média entre 25 e 30 minutos, a série tá disponível no Globoplay. Eu acho que... Eu acho que nunca na história da humanidade vocês foram tão necessários. Agora conta pra gente, alguém aí já assistiu, ficou com vontade de assistir sessão de terapia? A gente super recomenda. Então por essa dica maravilhosa, já deixa o gostei aqui no vídeo e se inscreve no canal. E também vai lá no nosso Instagram, arroba Amo Séries e segue pra ficar por dentro de todas as novidades. É isso, muito obrigada e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri